Olá, bem-vindos à nossa aula 12, a última aula de gramática antes da aula de desafio e dos exercícios. A gente vai ver sobre como está ou que tal, né? Então, que tal, o que você acha? Do desu ka? Ikaga desu ka? A gente chegou a ver esse do desu ka no início desse módulo, né? Quando a menininha perguntou sobre a maçã, né? Sonoringua do desu ka? Ou cocoa do desu ka? O que você acha daqui? Vocês lembram? Então tem esse do desu ka e ikaga desu ka? É basicamente a mesma coisa, só que ikaga desu ka é um pouco mais formal. Começando com do desu ka. Do desu ka, então, tem esses três sentidos. Que tal, né? Do desu ka? O homem está lá comendo alguma coisa, ou estou experimentando uma roupa numa loja. O que você acha? Do desu ka? Do desu ka? Então pode ser tanto assim, que tal, que tal alguma coisa, ou o que você acha, ou como é, ou como está, né? Tipo, perguntando como é que está essa maçã aí, tá gostosa? Então tem todos esses sentidos, né? O do é o como, tem o sentido de como, né? Então como é, ou como está, né? E o que tal? E o que você acha, né? Vamos ver por caso. Primeiro, perguntando sobre o gosto, tipo o caso da maçã lá, né? No diálogo, o Diogo-san pergunta para a Hiroko-san, né? Do desu ka? Do desu ka? Ela está comendo alguma coisinha, e aí ela fala, oi shi, oi shi, né? Gostoso. É, aqui, eu coloquei entre parênteses, aji, né? Aji ga do desu ka? Porque literalmente seria, como está o sabor, né? Como está o sabor? Só que, é comum falar só do desu ka? Como é que está? Está o que, né? O sabor, claro, em português também. Então, aji ga do desu ka? Ou só do desu ka? Que é como o Diogo-san falou. Então, como está o sabor? Oishida, tá? Pode falar também, ah, oishikunai, oishikunai. Mas ninguém é tão insensível assim, né? E sugestão. No caso de uma sugestão, eu quero oferecer alguma coisa para alguém. Então, por exemplo, que tal um chá, né? Você está com uma visita em casa, fala, ah, e aí, que tal um chá? Muito bom, chá, né? O chá wa dou desu ka? O chá wa? Quanto a chá, né? O chá? O chá. O chá wa dou desu ka? Que tal? Ou, o que você acha de um chá, né? Que tal um chá oferecendo? Aí, eu posso aceitar e falar, onegaishima? Hai, onegaishimasu? Sim, por favor, onegaishimasu? Eu te peço, né? Mas é um modo bem educado de falar, por favor, sim, né? Por favor, né? Eu te peço esse favor. Onegai? Onegai, literalmente, é pedido, né? É um favor. Então, onegaishimasu? Eu te peço esse favor, né? Onegaiishimasu? Peço o favor. Faça o favor, faça o favor, né? Ou, então, eu posso negar e falar, iya, kekodesu, iya, kekodesu, kekodesu, é um modo bem educado de declinar um pedido ou uma oferta de alguma coisa. Ah, kekodesu, seria, tipo, estou de boa, estou bem, estou tranquilo, estou boa, não preciso, do que só falar, iê, aí é muito grosseiro, tá? Não, a gente não fala isso. Kekodesu, é bem educado, né? Fala, kekodesu, né? Estou satisfeito, não, estou de boa, isso, tá? Então, iya, kekodesu. E também, no sentido de, do desuca, pode ser esse, como está, né? Então, gokazoku wa do desuca? Como está a sua família? Gokazoku, né? Kazoku é família, gokazoku é do outro. Então, gokazoku wa do desuca? Como está a sua família? Minna, genki desuca, né? Minna, todos, né? Genki, 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 estão saudáveis, estão bem, né? Genki desuca, todos estão bem. Resposta clássica, né? Ninguém quer falar, ah, meu pai está meio barrigudo, minha mãe está meio doente, ninguém fala isso, né? Então, minna genki desuca, né? Todos estão bem. E aí temos o ikaga desuca, que é a versão mais formal de do desuca. Só que, o ikaga desuca, ele é mais usado nesse sentido de dar uma sugestão ou de oferecer alguma coisa, né? Que tal alguma coisa? Que tal um chá, né? Então, nesse caso é usado. É mais nesse caso do que nos outros. Perguntar, tipo, o que você acha de... Não, o que você acha de um chá, beleza, dá para usar. Mas não dá para perguntar assim, como vai sua família ikaga desuca? Isso não dá, tá? É mais usado no sentido de oferecer alguma coisa. Aceita minha sugestão, né? Essa ideia de que tal? Aceita minha sugestão? Então, o chá wa ikaga desuca? É bem educado, bem bonito falar, tá? O chá wa ikaga desuca? Então, é muito comum falar isso em estabelecimentos, ou com pessoas mais velhas, ou com uma visita, né? Mais importante, ou seja, né? Que você tem que te mostrar um pouco mais de dedos, né? Mais polido. Então, o chá wa ikaga desuca? Kita un chá? O negaishimasu? A pessoa responde, né? Ou, ia, que é a mesma coisa, tá? A resposta pode ser a mesma coisa. E um uso muito, muito, muito comum que a gente escuta no... Esse ikaga desuca, ou ikaga desuca, é nos estabelecimentos de rua, assim, né? Ou nas lojas mesmo, que os vendedores chamam, né? O cliente falando, ikaga desuca, o que vocês acham? Que tal um takoyaki? Que tal um... Uma raspadinha, sei lá. Então, eles estão te oferecendo coisas, né? Que tal... Igual nas feiras, né? No Brasil também fala, vai uma cervejinha hoje, vai um pastel, né? Então, essa ideia de vai uma, né? Ikaga desuca, o que você acha, tá? Então, ikaga desuca? Deixouca? É uma terminação que a gente vai ver depois. Mas é tipo, o que você acha, é que tal? Ou será que você tá afim de, né? É tipo, assim... É uma pergunta um pouco mais formal pra falar. Ikaga desuca? Ou deixouca um pouco mais educado. Bom, mais do que desuca. Tem esse vídeo aqui, que eu vou passar pra vocês, que é desse... Desse... Sabe, fofinho? Que é do Rikuroji-san. É muito, muito famoso no Japão. E é realmente muito fofinho, né? Vocês vão ver no vídeo. E a... A atendente fala isso aqui, né? Ela tá chamando a atenção dos clientes, que tão passando por ali. E ela fala assim... Então, literalmente seria assim... Acabamos de assar o cheesecake, né? Acabou de sair do forno. Rikuroji-san no yakita-te, fuá-fuá no cheesecake, ika ga desuca? Então, que tal, né? Um cheesecake fofinho, fuá-fuá. Acabado de sair do forno, né? Yakita-te. Do Rikuroji-san, que é o nome da marca, né? Do estabelecimento, tá? Então, ela fala... Esse tadaima não é aquele tadaima de chegar, tá? A ideia mesmo é de, tipo, acabei de chegar, né? Aí, então, acabou de... Yaku, de assar, de fazer, né? Então, assistam o vídeo aqui. Divertido, né? Agora, vamos para essa próxima parte. Como está esse bolinho de polvo? Então, a gente pode usar esse vocabulário de do, desuca, né? Como está? Sono takoyaki wa do, desuca, né? Aquela imagem anterior do ikaga desuca. Takoyaki é bolinho de polvo, né? Tako é polvo. E aqui, quando é assadinho, engrelhadinho, né? Então, eles vão fazendo nessa bandeja específica para fazer takoyaki. E aí, eles vão girando, né? Conforme vai assando, cozinhando, né? Grelhando. E aí, eles vão girando, vai fazendo a bolinha, né? Então, sono takoyaki wa do, desuca? Alguém está comendo? Hum, esse takoyaki aí, como é que está? Está gostoso? Aí, eu posso falar Oishi desuca, mazui desuca Só que fica meio estranho de falar, né? Mazui, tá ruim Falou assim, né? Umae, umae desuca Umae é a mesma coisa que oishi Só que umae é mais usado por homens, tá? Mas é a mesma coisa, gostoso Mazui é o contrário de tá ruim Tá ruim Choppai, tá salgado Choppai Amai, doce Takai Takaru Yasui Barato Alguém não faz o sentido, né? Responder assim Como é que está isso aí, takaru? Tá doce Não, também não faz sentido Então, geralmente fala Oishi desuca Umae desuca Kono restoran wa dou desuca? Como Que tal esse restaurante aqui, né? Ou como é esse restaurante? Aqui, no caso A pessoa está falando assim Ah, que tal esse restaurante aqui? A gente pode ir nesse, né? Kono restoran wa dou desuca? Oishiku nai desu Não é gostoso Oishiku nai É estar cheio E pai Realmente A gente não é muito apetitosa, né? Oishiku nai Oishiku nai desuca